Deus é especialista em nos honrar na terra da nossa humilhação. A Bíblia vai nos falar que um certo dia, um homem chamado Jefté, ele é expulso de casa pelos seus próprios irmãos e a Bíblia vai nos falar que ele é obrigado a sair da sua terra. Porém, situações naquele lugar são criadas e a Bíblia vai nos falar que os seus irmãos vão bater na porta da sua casa para pedir para ele voltar, não por cauda, mas por cabeça. O Senhor manda falar para você nesta hora, descansa porque eu estou tratando, trabalhando dentro dessa situação. Você não é cauda, você é cabeça e Deus vai começar a mover neste cenário para te honrar no lugar onde você muito foi humilhado. Alguém ainda vai ter que bater na tua porta só para que você saiba que Deus ainda quebranta o coração e transforma a mente do homem. Espera só mais um pouquinho, você não é cauda não, você é cabeça Deus vai te honrar aí, recebe essa palavra.